Olha, o funk de Jaboatão dos Guararapes ganha o mundo a partir de Goiás. Paloma Roberta Silva Santos, mais conhecida como MC Loma, e as primas, a Marielle Santos e a Mirella Santos, que formam o grupo MC Loma e as gêmeas Lacração, fizeram na noite passada, aqui em Goiânia, o primeiro show da carreira delas. O repórter Felipe Furtado acompanhou esse trio, desde a chegada ao hotel até a apresentação que marcou a estreia das funkeiras nos palcos. Nas redes sociais, o sucesso já chegou. E essa matéria especial também vai para o Fofocalizando, que vai apresentar hoje à tarde em nível nacional. Olá, pessoal do Fofocalizando, nós estamos aqui em Goiânia para contar uma história de sucesso de três meninas de Pernambuco, mais precisamente do Recife, que estão bombando nas redes sociais, na internet, para todo lado, com o hit Envolvimento. Fizeram tanto sucesso que até a Anitta compartilhou a música delas. Você já sabe de quem eu estou falando, né? MC Loma e as gêmeas Lacração. Elas estão aqui neste hotel e vão sair daqui a pouco para o primeiro show delas profissional. E a gente vai acompanhar como é que está a preparação delas, a expectativa para esse momento super importante na carreira. Vamos lá? Você me acompanha? Bora! Muito bem, chegamos aqui no andar das meninas. Fiquei sabendo que elas já estão finalizando a preparação para sair para a boate. E elas estão exatamente aqui nesse quarto. Já deixaram a porta até meio aberta para a gente. Vamos ver como é que está aqui. Olha só quem é que está aqui, rapaz, ó. Estão terminando de fazer a maquiagem. Coisa básica. Coisa básica. Coisa básica. Tudo bem com vocês? Tudo bom, moço, com o senhor, mocio. Tudo bem também. Como é que você está? Eu estou ótima. Quero saber o seguinte, a primeira coisa, como é que está a expectativa de vocês para esse primeiro show? É o primeiro mesmo? É o primeiro. A primeira coisa, a gente está muito feliz e a gente está com a expectativa de ter tudo certo. Seja maravilhoso. Vocês já estão prontas assim? Foi rápido? Já, foi rápido. Não foi? Foi. Demorou mais duas horas, mas tudo bem. Para ficar basiquinha assim é rápido? Para ficar basiquinha, porque esse look aqui as duas usam mais para a padaria. Uma coisa mais básica. Ah, senão, eu quero demonstrar a minha unha, né? É só para ajeitar aqui o cabelo. A minha também. Agora, me explica uma coisa. Como é que surgiu essa ideia de gravar um vídeo? Já tinha a música? Me contou. A música, já a gente tinha escrito uma primeira música, a gente compôs, eu e meu irmão a música, que era eu desci, eu subi, que bombou, deu mais de dois milhões no YouTube. Aí a gente pegou e escreveu o envolvimento. Aliás, esse Bom Humor é uma marca registrada que elas pretendem levar para toda a carreira. Entre uma pergunta e outra, as meninas não desgrudam do celular e aproveitam para matar a saudade dos amigos e da família. Chegou a hora, as meninas já estão prontas aqui. Como é que está a expectativa de ir para o show? A gente está muito feliz que a gente arrave lá. Coisa simples. A gente ama todo mundo que está lá. É. E aliás, aqui no hotel tem fã também. A gente ama tudo aí. Ama todos eles. Eu já disse que eles eram, peraí, eles são bem basiquinhos, igual a gente, arrasaram. Bem basiquinhos. Já é no mesmo estilo. No mesmo estilo, pode ver que o lacra é certo. Eu ia caindo aqui agora, mas eu tapiei. E aí, vamos embora então? Bora, amigo. Ai! Além da música ser muito contagiante, a gente conheceu agora elas, né? E viu que elas são muito humildes, de verdade. Chegando na boate, elas foram direto para o camarim que estava lotado e todo decorado para recepcionar as funkeiras. O que vocês pensaram agora de repertório? Está chegando a hora, o pessoal já está ali esperando vocês. O que vocês vão cantar? Eles vão cantar para a música, está tipo papo no fritão, né? Tem que ter, 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 né? Depois foi a vez de cantarem um novo hit, Treme Treme. O show é muito bom, as mulheres são muito bacanas. Muito bom! Escava só de feixe! Muito demais, gente! Para terminar, as meninas fizeram questão de mandar um recado especialmente para o Fofocalizando. Um beijo e um abraço para o pessoal de Fofocalizando, em especial para o Léo Dias. Especial! Léo Dias beijo, a gente te adora, gata! Léo Dias bebezinho, você é básico em todo, viagem de cama é só de peixe! Uau! Léo Dias bebezinho, você é básico em todo, viagem de cama é só de peixe! Léo Dias bebezinho, você é básico em todo, viagem de cama é só de peixe! Léo Dias bebezinho, você é básico em todo, viagem de cama é só de peixe!